Você vai na aula de dança hoje à noite? Não, eu vou na casa da Bárbara. Você não vai? Ué, o que vai ter lá? Eu não tô sabendo de nada. Nada, nada demais, esquece. Amanda, não tente fazer isso. Me conta. Vai ter uma festa lá. A Bárbara fez uma festa e não me convidou. Olha, festa, festa, pode ser tipo um meio exagerado. Deve ser só uma reuniãozinha, uma recém. Não tente melhorar as coisas. A verdade é que então a Bárbara fez uma festa e não me convidou. A gente era a melhor amiga até o ano passado. Como uma pude. Olha, já faz três meses que vocês não se falam mais. Talvez ela só esqueceu. Fala com ela. A Carla vai? Vai. A Gabi e a Larissa vão? Acho que vão. Olha isso, amiga. O Vinicius vai? Como ela pode ter só me esquecido? Ela lembrou de todo mundo, menos de mim? Minha mãe deixou eu dormir na tua casa. Perfeito. Você já fez a playlist da festa? Ainda bem que tu lembrou disso. Meu irmão tem um amigo DJ que vai tocar na festa. E ele pediu pra gente fazer uma playlist das nossas favoritas. Eu tinha esquecido. Fica tranquilo. Eu faço. Eu tenho que mandar até que horas? O mais rápido possível. Meu Deus, baby. Você é muito enrolada. Cara, eu acho que essa é a primeira festa que eu tenho na minha vida. Você nunca teve uma festa? Até tive. Só que eu era pequena. E eram umas festas meio que só pra família. Meus pais não têm esse hábito de festa. A gente quase sempre comemora aniversário com almoço, jantar, essas coisas. Socorro, eu amo festa. Tá, deixa eu fazer a lista. Oi, amiga. Preciso te falar uma coisa. Pode falar. Eu não acho certo você ir na casa da Bárbara. Como assim? Você é mais minha amiga ou amiga dela? Mais sua. Então, como você vai na festa de uma menina que não gosta de mim? Eu nunca seria amiga de alguém que não gostasse de você. Vi, isso não tem nada a ver. Quem disse que ela não gostaria de você, você seria a melhor das amigas. Exatamente por isso. Como que alguém que era minha melhor amiga não me convida pra festa? Ok, você realmente acha errado eu ir na festa? Acho. Ok, então eu não vou. Deu vontade de levar tudo? Tá, vamos dar as velas, os enfeites pra parede e os balanços. Tá. E aqueles copos? A gente comprou aqueles copos amarelos? Sim, os copos amarelos. Ah tá, que bom. O que tá acontecendo? O que houve? Todo mundo tá cancelando a presença na sua festa. Ué, por quê? Todo mundo tá saindo da lista e do grupo. Será que ninguém vem? Bem feito. Oi filha. Oi mãe. Você não vai se arrumar pra ir pra festa da Bárbara não? Mãe, eu não fui convidada. Claro que foi. Ela e a mãe dela falaram comigo semana passada. Eu esqueci de te avisar, filha, desculpa. Mãe, eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. Por mais que eu tente consertar, nunca vai ser o suficiente. Mas eu queria muito que você me perdoasse. Tá tudo bem, Pires, já passou. Não, não tá tudo bem. Olha, a minha mãe me deu um castigo que eu concordei bastante. Nunca pensei que ia ficar feliz com o castigo. Mas eu não vou me excursando o Beto Carreiro. A gente vai usar o dinheiro pra fazer uma nova festa pra você. Amiga, não precisa. Precisa, sim. Olha, eu tô muito envergonhada com o que eu fiz. Tá decidido. Amigas. Amigas. Amiga, não precisa. Amiga, não precisa. Amiga, não precisa.